O piauiense Ricardo Moreira mora em Brasília há pouco mais de 30 anos. Trabalha com teatro de bonecos e tem formação em artes cênicas, publicidade e marketing. Na década de 90, fundou com outros artistas a companhia Ruarte. Além de criar espetáculos, a Ruarte também presta consultoria Brasil afora sobre como montar espetáculos, buscar recursos para projetos e realizar eventos culturais. Ricardo acredita que é possível viver de cultura no Brasil e defende o fortalecimento da infraestrutura de financiamento, da produção e do consumo da arte. Precisamos de mais estatística da cultura, de quantos empregos geramos, diretos e indiretos. O nosso papel social, a nossa responsabilidade social, porque hoje o terceiro setor, que é onde a cultura popular e as manifestações hoje, a produção artística passa muito mais pelo terceiro setor, ela tem um papel preponderante dentro dessa construção do cidadão, de um cidadão melhor. O esboço inicial de um plano para a área cultural surgiu com a primeira Conferência Nacional de Cultura em 2005. Consolidamos e construímos um documento que é o caderno de diretrizes para o Plano Nacional de Cultura. Com esse documento em mãos, fomos aos 27 estados da federação fazer o debate público com a sociedade. O Plano Nacional de Cultura é uma exigência da Emenda Constitucional 48, de 2005. O documento define as políticas públicas para o setor. A expectativa é de que seja um facilitador e forneça um norte no estabelecimento de prioridades, na aplicação de recursos públicos, na promoção das diversas manifestações culturais. O plano tem princípios como diversidade cultural, respeito aos direitos humanos, direito à arte e à cultura, responsabilidade socioambiental. O plano estabelece objetivos como proteger e promover o patrimônio histórico e artístico, material e imaterial, universalizar o acesso à arte e à cultura, descentralizar a implementação das políticas públicas de cultura. O plano também define os papéis do Ministério da Cultura, como coordenador executivo, do Conselho Nacional de Política Cultural e do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais. O plano já foi aprovado na Câmara dos Deputados e, desde 2009, está no Senado. Você só consegue resgatar, manter e desenvolver o sentimento de nação através dos valores culturais. É através da cultura que as pessoas se identificam como parte de um povo. Muito mais do que a delimitação geográfica, a dita fronteira. Por isso, nada mais importante do que termos um Plano Nacional de Cultura, nós termos um incentivo a esta fantástica diversidade cultural, inclusive, que o Brasil tem, que é uma preciosidade, que, inclusive, pode gerar muita riqueza, porque é um fator, inclusive, extremamente atrativo para o turismo, para tudo que a gente possa, inclusive, utilizar como forma de renda e de riqueza.